Exatamente, é o deputado Zacarias Calil, ele é do Democrata de Goiás, está aqui comigo e ele que pediu mesmo essa audiência pública é o médico pediatra que tem acompanhado, acompanha aí a questão de muitas crianças ele estava me explicando, crianças às vezes com questões neurológicas e que precisam desse tratamento de traqueostomia não só numa questão pontual, às vezes ao longo de toda a vida, não é isso deputado? E o que que falta, o que que tem faltado para o apoio a essas crianças? É, a grande preocupação nossa é em relação ao pós-operatório, né? Porque você faz a traqueostomia e depois o paciente tem alta do hospital com equipamentozinho ali mas não tem uma condução adequada, para quem que ele vai procurar? Qual equipe que vai dar suporte para esses familiares, para essa criança para que não haja complicações inerentes à traqueostomia, né? Porque dependendo da forma que ela é conduzida, você pode até levar a morte dessa criança em ambiente domiciliar Enquanto ela está no hospital, a equipe tem algum conhecimento? E o que que pode mudar? A partir dessa audiência pública, essa sensibilização de mais públicos, mais pessoas atentas a isso O que que poderia mudar? Que tipo de equipe precisaria estar mais especializada para ajudar no cuidado dessas crianças? Então, ela tem que ter, por exemplo, uma equipe multidisciplinar, que tem um fluxograma, por exemplo, ela teve alta da UTI, teve alta do hospital, quem que ela vai procurar agora? A partir desse momento, nós vamos ter, por exemplo, um ambulatório especializado, não só em otorrino, mas nas estomias, né? Porque, por exemplo, traqueostomia, vem aquele termo, né? Estomia, pode ser gastrostomia, colostomia, essas coisas assim Mas na traqueostomia, a preocupação nossa é porque ela pode levar ao óbito Então, as mães seriam orientadas juntamente com essa equipe multidisciplinar Que seria o otorrino, o fonoaudiólogo, fisioterapeuta, né? Para que essas cânulas possam ser também trocadas de uma maneira adequada pela enfermagem E a mãe saber conduzir, saber aspirar, saber umidificar, né? Porque a secreção persiste E você tem, forma rolhas, forma infecções ali, chamadas granulomas, né? E ela pode também fechar a traqueia, que a gente chama de estenose Então, são cuidados que nós temos que ter durante o período todo que esse paciente tenha essa traqueostomia A audiência pública começa às 10 horas da manhã na Comissão de Seguridade Social e Família Você pode acompanhar pelo YouTube Deputado, obrigada pela sua presença A Câmara, então, a gente vai continuar acompanhando esse assunto também Obrigada e boa audiência pública A gente volta ao estúdio com a Vera